Estamos aqui no dia da floresta, né, Ednei? Um momento histórico, importante para o CIPEM, importante para o setor de base florestal, porque a gente está tendo a oportunidade aqui hoje de vivenciar, na prática, um plano de maneiras florestal. Podemos demonstrar para várias autoridades, né? Nós temos aqui representantes do CONAMA, temos representantes da BEMA, temos promotoria, juizado, polícia federal, mistério público, meio ambiente. A gente tem uma intimidade, autoridade, pessoas que querem aprender, entender um pouco mais essa importante ferramenta, que é o plano de maneiras florestal, que é utilizado para conservação da nossa floresta. O projeto é tão importante mostrar para autoridades, para membros do CONAMA, para todos que estão aqui, comerciantes, compradores, que o manejo em Mato Grosso é tratado de responsabilidade, com compromisso do poder público e do setor privado. Eu sou conselheira do Conselho Nacional de Meio Ambiente, representando a Confederação Nacional de Transportes. Eu tive um dia riquíssimo, um, não, dois, ontem com a explicação teórica e hoje com a tendência. Praticamente, portando 100% dela para a China, para a China fazer hachi. Preste atenção no detalhe. Se eu fizer o hachi e for vender na China, eles não compram. Eles querem levar madeira, fazer o hachi lá e aí eles vendem o hachi para nós. É muito melhor para o meio ambiente a gente ter um plano de maneiras florestal. Lógico, porque gera receita, gera emprego, gera dividendos, gera imposto, né? Tem tudo que agrega valor, mantém a floresta viva, em pé. Viva a floresta!